e prepara os dedinhos porque hoje vocês vão comentar nesse vídeo e eu sei que as bonitonas fofa vão chegar aqui nesse canal é hoje gurias não consigo não consegui aquela Juliana estava trancada dentro desse corpo marrada e ela se libertou no final de semana não consigo não não consigo não falar sobre isso e vocês vão me dar razão algumas outras vão tacar o dedo aí no comentário e tacar ele é isso aí vamos lá vou falar sobre cafonice e breguice gente do céu eu tava tentando ser fina mas não dá não consigo só na minha mãe era que eu fosse muito chique muito fina eu até consigo de boca fechada mas quando eu abro a boca para dar minha opinião a chiquice da pessoa vai por água abaixo gurias não tem como eu fiz um vídeo esses dias falando de onde vinham as tendências né aí a gente falou mostrei lá as tendências para vocês vocês acharam ridículo e eu disse gurias é porque é dali que vem realmente da rua e tal não é tanto do comercial é muito mais desse conceitual dessa dessa coisa principalmente dessas marcas que querem se aparecer para chamar atenção que hoje todo mundo precisa chamar atenção e para chamar atenção hoje no digital principalmente precisa quase tirar as calças aí mostrar as bunda lá em cima do poste quero assim quando era criança a minha mãe dizia assim quer te exibir tira as calças sobre o poste então gurias para que eu vou ter que falar daquilo lá fiquei analisando fiquei me lembrando daquilo fiquei fazendo as minhas pesquisas e aí eu não vou voltar lá com aquelas peças vou dizer para as gurias sim a minha opinião primeira imagem isso aqui é cafona é cafona não me aguentei não consigo porque a gente vai indo para um lugar aqui na moda lá na moda que vem lá da Europa né lá da Europa nos Estados Unidos eles ficam inventando tanta moda que isso que não serve para nós não serve para para mulher real e aí eu tava lendo e tal e tentando de novo lembrar de tudo que eu já estudei na minha vida sobre moda mas eu comecei a analisar e muito se falou essa semana na Gucci então se não eu vou eu vou dar minha opinião a gente é muita cafonice aí eles botam isso para desfilar no lá nas altas costuras deles finérrimo que é para ser chique se isso aqui é chique olha a segunda imagem se isso aqui é chique gurias se isso aqui não é cafonalha da cafona gente não dá agora vou mostrar para vocês as antigas coleções foi a penúltima na verdade eu vou contar rapidinho que que o que que aconteceu porque que também tá tá se falando muito nisso que eu pensei eu vou falar porque a minha opinião você me falei eu não tô chamando ninguém de cafona gurias eu quero que vocês entendam fica aqui comigo até o final do vídeo e tinha escreve quem sou eu sou Juliana Cristi não é triste quem é eu sou uma pessoa que criou moda 25 anos para mulheres reais tá mulheres reais mulheres clássicas que gostam de usar camisas calças alfaiataria vestidos bonitos tá ao meu contexto meu ponto de vista peças belas porque eu não não tô chamando ninguém de cafona e nem de brega estou chamando as peças de cafona e de brega isso é algo que a gente vai falar um pouquinho mais ao longo do vídeo fica comigo eu tô falando esse vídeo te inscreve nesse canal e taca o dedo aí já manda para colega e diz assim olha aqui essa aqui tem coragem foi tá falando vou falar é uma cafona olha só isso aí porque assim ó é dali que vem a moda é aí a terceira imagem que eu queria mostrar olha se isso aqui não é Agostinho Carrara gente aí nós vamos olhar tá ali tá o xadrez usamos muito xadrez mas para que misturar aquilo ali aí mistura isso com aquilo que vira uma lambança a quarta imagem é uma das imagens que eu trouxe lá na outra vez na do outro vídeo que deu polêmica meu Deus do céu vocês que estão aqui vocês fala Ju não eu entendi o que tu quis dizer que é dali que vem sim é dali que vem tá vendo essa imagem quarta imagem horrível o troço mais cafona e brega do mundo mas tem pontos de detalhes de moda que a gente não vai usar né gurias é óbvio que nós não vamos usar desse jeito mas como que a gente poderia contextualizar isso aqui a parte de cima onde a gente vê uma gola muito bonita muito bem feita tá esquece corta só isso aqui isso aqui uma gola muito bonita alfaiataria ponto aí tu olha para o resto mas o que que é isso que a pessoa tá aí vai lá para os topinhos na na meia calça esses topinhos vão estar na moda mas aí a gente vai usar algo muito né chique bonito que vai ter um detalhezinho ali de um topinho deu pelo amor de Deus não vão me usar isso me sair na rua igual patati patatá não sério eu tive que fazer esse vídeo você não ela eu tô eu tô ficando muito fina eu não gosto sabe não é a minha pessoa tanto que eu não eu já falei mil vezes para vocês que eu demorei a vir para internet porque eu sou assim e eu pensava que como que eu vou lá falar de moda com ela se eu vou dar minha opinião e eu não vou falar desse jeito que eu falo e eu sou assim moleca não sei o que eu até gosto de chique e até me engasguei de boca fechada agora abriu a boca a não dá sai a opinião né gurias aí na sexta imagem também me olha isso o Didi Mocó em Paris o Didi Mocó em Paris essa sexta imagem para a sétima então o que que é isso tá aí nós vamos olhar ai é moda daí o que que acontece por que que elas fazem isso tanto as pessoas que usam quanto as marcas elas precisam chamar atenção precisam chamar atenção precisa ser um algo grande que a gente chama de macro tendências quando a gente faz a pesquisa é isso macro tendências são coisas que a gente vê nessas pessoas muito fashionistas né espalha fatosas elas são bregas ao meu ponto de vista não olha essa sexta imagem volta na sexta imagem essa aqui é uma influenciadora super fashionista ela é ela é linda ela usa looks lindíssimos mas provavelmente esse look aqui eu não fui ver qual era a marca mas pode ser Gucci né que a Gucci que tava envolvida nessas outras coleções com essa coisa de trazer esse exagero essa essa mistura essa coisa que chama atenção que as pessoas apontam para quem vocês vão olhar vocês vão olhar para quem está chamando atenção não é mesmo não vai ser aquela pessoa que vai chegar ali bonitinha e tal vocês vão olhar nossa que bonita né mas quem vai chamar atenção na internet das marcas das pessoas comprando quem é aquela ali é aquela a que a gente parece palhafatosa né deve ser por isso também que eu cheguei 100 mil seguidores aqui inscritos aqui no canal eu gosto né bonita mas assim eu quero falar para vocês o seguinte não chegamos ainda até o final do vídeo porque eu quero falar um pouco sobre beleza sobre belo que que é feio que que é bonito eu fui até fazer uma pesquisa quem define o que que é bonito que que é belo eu dentro do do método 40 mais atraente tem uma aula lá porque sim existe principalmente na natureza natureza está aí para nos mostrar o que que é belo e o que que é feio então quem é minha aluna sabe do que que eu tô falando e sabe que tipo de aula é essa eu mostro para vocês na natureza o que que é belo que que fez então aos nossos olhos o belo cada uma vai ter a sua definição de belo né mas no contexto geral a gente sabe que o que que é belo para algumas pessoas às vezes não é belo aquilo que tu tem a tua opinião eu tenho a minha opinião que é belo a pessoa lá não não acho que não é que não que não é belo aquilo né cada um tem o seu gosto quem que que seria do mundo todo mundo tivesse o mesmo gosto mas para contextualizar isso sempre que a gente fala em belo a gente vai falar sobre coisas mais neutras principalmente dentro da moda né mas neutras menos é mais como a gente sempre aprendeu na moda menos é mais quando a pessoa vai para o mais não para o menos a pessoa precisa estudar moda e precisa ter um contexto dentro daqueles looks que ela está então como que a palavra tendo coragem de usar testando ou se reinventando não sei a palavra mesmo me escapou aqui mas digamos é uma pessoa que tá aqui tá estudando moda é uma pessoa que tá lá no desfile quer chamar atenção ela vai desse jeito ela usa assim sempre às vezes não às vezes é só para chamar atenção naquele momento mesmo só que a foto é eterna então ela vai ficar ali para sempre por isso que eu falo não estou chamando ninguém de cafona de brega mas os nossos olhos eles podem ser exercitáveis para o belo né assim como vocês vão olhar agora a foto do Agostinho Carrara na nona imagem eu passei a oitava né tá vendo que a oitava imagem tem um topão gigante desse tamanho pois é então os topinhos tava lá na meia calça da moça daí veio com um topão desse tamanho daí mistura meia calça com top com blusa com sobreposição aquilo viram um carnaval um espetáculo a nona imagem então é o meu Agostinho Carrara aí tu vai me dizer assim ó todo mundo que quer falar assim nossa olha só a roupa daquele ali tá aparecendo Agostinho Carrara tu vai me dizer que tá chamando a pessoa de bonito de feio então no contexto geral né no do ser humano aos olhos da maioria do ser humano Agostinho Carrara tá cafona tá brega só que a porque eu trabalho com moda daí eu tô usando isso então não vou ser considerada brega bom tu que sabe se tu quiser sair assim na rua curioso eu tô preparando uma aula sobre isso sobre brega cafona porque assim ó deu eu vou ter que falar sobre isso não tem como escapar eu não tô chamando ninguém de brega estou apenas querendo que vocês fujam das peças bregas por para mim que eu vou dizer as peças são bregas as pessoas não são bregas as peças de roupa são bregas porque se a peça de roupa é brega tu toca lá fora outro contextualiza com outra peça lá para não ficar tão esquisito mas tu não é brega foi chique lá dentro do teu teu inconsciente da tua alma tu é uma pessoa fina tu tá aqui olhando um vídeo no canal da Juliana Cris que é porque tu tá procurando como se vestir melhor como ficar mais bonita então eu tenho certeza que tu não é brega que tu quer saber tu quer entender como ficar mais bonita só que existem peças no comércio que eu não vou botar a culpa em vocês vou botar a culpa em quem produziu aquilo ali então tá para não chamar ninguém de brega que estão ali para ser vendidas e as pi algumas pessoas compram porque não sabe ai será que isso aqui é bonito vai ficar bom pois é era brego troço ela comprou então eu quero fazer uma aula estou preparando uma aula ao ao vivo para contextualizar tudo isso para falar um pouco mais sobre peças cafonas essas bregas a ideia é fuja da cafonice fuja das peças bregas aprenda a analisar o que é bonito que que é belo que que é feio eu não tô ensinando o que que é o meu gosto só tô ensinando vocês a exercitar em olhar o olhar de vocês então essa aula vai ser sobre isso é uma aula ao vivo vai ser para as alunas do 40 mais atraente mas se tu quiser entrar para essa aula assistir só essa aula tu vai entrar aqui no link aqui embaixo que vai ficar na descrição ou no comentário fixado e tu me chama eu mesma vou falar contigo e aí eu vou fazer é uma oferta para te olhar assistir essa alça aula vai ser ao vivo ela só vai ficar gravada para as alunas então entra aqui embaixo para te fugir da cafonice tá e aí eu mostro que então a décima imagem ea décima primeira imagem para gente finalizar o vídeo porque isso aqui foi a guti com um diretor criativo não era estilista né porque quem manda nas marcas são os diretores criativos não são os estilistas diretor criativo então tinha dentro do da campanha dele dentro da da história dele fazer as peças e fazer toda essa essa moda da guti é as coleções da guti em cima desse bus marketing que a gente chama no marketing que é chamar atenção nem que seja para falar mal né vocês podem entender isso como agora que tá assim super em alta as coisas da luísa sonza né ela fez uma forma que as pessoas vão falar mesmo que seja mal né mesmo que falem que tenha rei ter as pessoas estão falando o Brasil inteiro está falando sobre isso deixa eu ver o que que mais que você a gente poderia falar geralmente assim a big brother né é um bus marketing quando acontece algumas coisas então essa marca ela fez campanhas em cima desse bus marketing que esse buzuzum esse para lá esse biliribar em cima da cafonice e agora retornando com o diretor criativo novo a gente vê o que ver peças bonitas e aí tá sendo criticada porque as peças são muito comerciais e nós queremos o que nós queremos peças comércio comerciais na igreja não queremos sair igual o de uma cor na rua né aí eu mostro aqui então para vocês a décima segunda imagem ea a décima terceira imagem com é exagerado também porque tem um ali tarde calcinha tá na moda transparência mas vocês podem perceber a diferença de uma cor neutra de um monocromático de uma peça muito bem cortada não que os outros não tivessem muito bem cortadas mas são linhas mais retas são linhas mais chiques tu percebe que ali tem um ponto de elegância naquelas peças bem diferente lá daquelas coleções do agostinho carrara né na décima segunda terceira imagem também o blazer o paletó que a gente tá vendo muito tá em alta só que daí para chamar atenção tem que ser um blazer um paletó desse tamanho um paletó amassado um paletó colorido quase o o falcão com aquele girassol pendurado aqui entendeu e aí estão de novo lá no topo da na crista da onda porque porque trocou da cafonice para as coisas chiques só que chique é mais comercial que bom para eles vai vender tudo só que daí fica naquele buzumzum eu queria falar com você sobre isso eu sei que esse dedo aí de vocês tomou conta desse canal e taca dedo e e cafona é tu e eu que sou cafona aí ai adoro nem dou bola mais gurias adoro porque isso aí chama mais pessoas para o meu canal quanto mais comentário pode ser comentário ruim pode chamar e me chamar de cafona de brega eu não tô chamando ninguém de cafona nem de brega eu tô falando só para vocês fugirem da peças cafonas e das peças bregas gostou desse vídeo então tá com o dedo aí no like manda para as amigas manda para as gurias e se tu quiser assistir aquela aula fuja da cafonice vem aqui embaixo chama que eu vou falar contigo pode ser que a minha equipe também fale contigo mas vem vou te esperar lá nessa aula para gente fugir dessas cafonices horrorosa para gente entender um pouquinho mais o que que é uma peça bonita elegante e uma peça cafona para gente não fazer essas misturas né que às vezes pode acontecer sem querer porque a gente não está com nosso olhar apurado e nem exercitado para o belo né às vezes a gente quer fazer uma mistura não entende muito não consegue fazer essas composições então vem comigo que eu vou te ensinar a fugir da cafonice beijo é o próximo vídeo